Viva! O meu nome é Samuel Orenso. Este é o oitavo e último vídeo que faz parte da série de preparação para o exame de acesso à licença de amador de categoria 1 da ANACOM. Portanto, as 7 partes anteriores estão disponíveis no Odyssey, como poderá ver, mas também noutras plataformas como o Dailymotion, o Rambo e o YouTube. Portanto, eu neste último vídeo irei abordar mais 26 questões, portanto, da questão 183 até à questão 208, que é esta que está aqui. Começando então pela pergunta 183, numa ligação artesiana em que o primeiro eipsoide Fresno está desobstruído, a atenuação entre as duas estações envolvidas na ligação, a é muito menor que a atenuação em espaço livre, b é muito maior que a atenuação em espaço livre, c é praticamente igual à atenuação em espaço livre e d não existe qualquer relação entre a desobstrução do primeiro eipsoide Fresno e a atenuação do sinal na ligação entre as duas estações. A resposta correta é a A, portanto, a atenuação entre as duas estações envolvidas na ligação é muito menor que a atenuação em espaço livre. Esta resposta pode ser encontrada neste artigo do Wikipedia, portanto, acerca da zona de Fresno, mais concretamente nesta secção, portanto, esta secção acaba por nos indicar que, devido à reflexão do sinal, portanto, estas reflexões vão ter um impacto positivo na receção, portanto, remetendo então à resposta correta, que é esta que está aqui. Pergunta 184. Numa ligação rádio, a atenuação em espaço livre é tanto maior quanto A, maior for a potência de emissão, B, menor for a distância de ligação, C, menor for a frequência e D, maior for a frequência. A resposta correta é D, portanto, a atenuação em espaço livre é tanto maior quanto maior for a frequência. As restantes hipóteses estão erradas porque todas elas têm fatores que contribuem para uma melhoria na comunicação. Pergunta 185. Qual a potência média medida no ciclo completo de RF, com uma tensão de pico 30V, sobre uma carga resistiva de 50 ohms? Resposta A, 4,5W. Resposta B, 9W. Resposta C, 16W. E resposta D, 18W. Portanto, para calcular qual é a potência, é necessário calcular primeiro qual é a tensão eficaz. Tanto a tensão eficaz é dada por VRMS, vai ser então igual à tensão de pico, sobre raiz 2. Portanto, a tensão de pico é dada no enunciado, é 30V. R$ 2 é aproximadamente 1,414. E eu vou então calcular. 30, a dividir por 1,414, vai ser igual a 21,216. Portanto, eu vou arredondar às centésimas. Portanto, isto é a tensão eficaz. Portanto, eu posso então calcular a potência. A potência é dada então pela tensão eficaz ao quadrado, sobre a resistência da carga. Portanto, eu aqui não vou usar unidades. Portanto, isto vai ser 21,216 ao quadrado, sobre 50. Portanto, este valor ao quadrado vai dar 450,136. E, portanto, a resposta vai ser, então, 9 watts. Portanto, isto vai ser aproximadamente igual a 9 watts. Portanto, a resposta correta é, então, a B, 9 watts. Pergunta 186, qual a vantagem do recurso a um altímetro de leitura de pico para monitorizar a saída de um transmissor de fonia de banda lateral única? Resposta A. Resposta A. Facilita a determinação da sintonização correta do circuito à saída. Resposta B. Permite visualizar os valores de potência de pico envolvente à saída, com maior precisão, na presença de modulação. Resposta C. A resposta correta é, B, permite visualizar os valores de potência de pico envolvente à saída, com maior precisão, na presença de modulação. Pergunta 187. Se um frequencímetro com uma precisão de mais ou menos 0,1 partes por milhão registar 146.520.000 Hz, qual seria o máximo de diferença entre a frequência real medida e a leitura respectiva? Resposta A. 14,652 Hz. Resposta B. 0,1 kHz. Resposta C. 1,4652 Hz. Resposta D. 1,4652 kHz. A resposta correta é A, 14,652 Hz. Portanto, se nós verificarmos, 14,652 Hz corresponde exatamente a 0,1 partes por milhão de 146.520.000 Hz. Pergunta 188. De forma a minimizar o erro numa medição de tensão, um voltímetro deverá ter uma impedância interna A, o mais baixa possível, idealmente próxima de zero, B, o mais alta possível, idealmente tendente para infinito, C, da mesma ordem de grandeza da impedância do circuito a medir, E, D, todas as hipóteses anteriores estão incorretas, pois a impedância interna de um voltímetro não tem qualquer efeito no erro de medição. Portanto, a resposta correta é B. Portanto, um voltímetro deverá ter a impedância o mais alta possível, idealmente tendente para infinito. Para quê? Para minimizar o efeito de carga sobre o circuito. Portanto, basicamente, quanto mais alta for a impedância, menor, digamos, é o efeito da carga do circuito. Portanto, menor será a influência do voltímetro sobre o circuito. Já um amperímetro deverá ter uma impedância o mais baixa possível, idealmente próxima de zero, portanto, para ser transparente, de modo a influenciar o menos possível a corrente que vai para o circuito. Pergunta 189. Pretende-se medir o valor eficaz de tensão do mundo da quadrada, sendo 10 MHz o valor da frequência principal. Dispondo-se de 4 equipamentos de medição de valor eficaz exatamente iguais, diferindo apenas da frequência máxima de operação, ou seja, 1 MHz, 10 MHz, 20 MHz e 100 MHz, qual dos equipamentos deverá ser utilizado? Resposta A. O equipamento cuja frequência máxima de operação é 1 MHz, pois a maior parte da energia do sinal situa-se abaixo dessa frequência. Resposta B. O equipamento cuja frequência máxima de operação é 10 MHz, pois existe ressonância e a medição é a mais correta. Resposta C. Tanto se poderá utilizar o equipamento cuja frequência máxima de operação é 20 MHz, como o equipamento cuja frequência máxima de operação é 100 MHz, pois o erro será exatamente igual. E a resposta D. O equipamento cuja frequência máxima de operação é 100 MHz, pois o erro associado à medição é o menor das 4 hipóteses. Portanto, a resposta correta é D. Portanto, deve-se utilizar o equipamento cuja frequência máxima de operação é 100 MHz, porque é aquele que tem a frequência máxima mais alta possível, e logo vai ter o menor erro associado. A resposta correta é D. Portanto, trata-se então do oxiloscópio, que é o equipamento que inclui estes dois amplificadores. Pergunta 191. Na sua operação, um deep meter utiliza A. Uma ponte de diodes, B. Um ocupador direcional, C. Um gerador de frequência variável, e D. Um gerador de corrente contínua com amplitude variável. A resposta correta é C. Portanto, um deep meter utiliza, na sua operação, um gerador de frequência variável. Esta resposta pode ser encontrada neste artigo de Wikipedia acerca do grid deep oscillator, mais concretamente, na secção acerca dos princípios de operação, e basicamente, aqui está especificado que o deep meter utiliza como peça central, um gerador de frequência variável. Pergunta 192. Para que efeito pode um medidor de impedância da antena ser usado? Resposta A. Para determinar o ganho da antena em FBI. Resposta B. Para pré-sintonizar um sintonizador de antena. Resposta C. Para pré-sintonizar um amplificador linear. E resposta D. Para determinar as perdas de linha do sistema de antena. A resposta correta é B. Para pré-sintonizar um sintonizador de antena. Pergunta 193. Qual das seguintes afirmações está correta? Resposta A. Um analisador espectral, média de reflexão e analférica. Um osciloscópio apresenta graficamente os sinais elétricos. Resposta B. Um analisador espectral apresenta os picos de amplitude dos sinais. Um osciloscópio apresenta a amplitude média dos sinais. Resposta C. Um analisador espectral apresenta os sinais no domínio da frequência. Um osciloscópio apresenta os sinais no domínio do tempo. E resposta D. Um analisador espectral apresenta frequências de rádio. Um osciloscópio apresenta frequências de áudio. A resposta correta é C. Portanto, um analisador espectral apresenta os sinais no domínio da frequência, ao passo que um osciloscópio apresenta os sinais no domínio do tempo. Pergunta 194. Qual dos seguintes instrumentos de ensaio é utilizado para apresentar os produtos de distorção por intermodulação numa transmissão em banda lateral única a uma determinada distância do emissor? Resposta A. Um altímetro. Resposta B. Um analisador espectral. Resposta C. Um analisador lógico. E resposta D. Um refetrómetro no domínio do tempo. A resposta correta é B. Um analisador espectral. Eu devo fazer aqui um aparte. Portanto, um refetómetro no domínio do tempo ou um TDR. Portanto, serve basicamente para medir descontinuidades de impedância ao longo de uma linha de transmissão. Portanto, descontinuidades de impedância que são vistas através de reflexões. Pergunta 195. Em que domínio são apresentados os sinais no osciloscópio? Resposta A no domínio da frequência. Resposta B no domínio lógico. Resposta C no domínio do espaço. E resposta D no domínio do tempo. A resposta correta é D no domínio do tempo. Portanto, se se tratasse de um analisador de espectro, estes sinais seriam apresentados no domínio da frequência. Pergunta 196. Qual dos seguintes procedimentos é uma precaução muito importante a tomar ao ligar um analisador espectral à saída de um transmissor? Resposta A. Utilizar cabos coaxiais de blindagem dupla de alta qualidade. Resposta B. Atenuar o sinal de saída do transmissor, que é fornecido ao analisador espectral. Resposta C. Adaptar a impedância de saída do emissor à impedância de entrada do analisador espectral. E resposta D. Todas as opções são válidas. Portanto, a pergunta pede apenas uma precaução muito importante. E essa precaução é dada na resposta B. Portanto, deve-se atenuar o sinal de saída do transmissor, que é fornecido ao analisador espectral. Portanto, isto de modo a evitar o dano à entrada do analisador espectral. Portanto, normalmente a entrada do analisador espectral é uma entrada muito sensível e só vai aceitar um sinal de potência muito baixa. Portanto, é preciso atenuar bastante o sinal à saída do transmissor. Pergunta 197. Que potência é absorvida pela carga se um medidor de potência direcional ligado entre um transmissor e uma carga terminal registar uma leitura de 100 watts de potência transmitida e 25 watts de potência refletida? Resposta A. 100 watts. Resposta B. 125 watts. Resposta C. 25 watts. E resposta D. 75 watts. Portanto, aquilo que se pretende é saber qual é a potência que vai para a carga. Portanto, vou dominar como PL. Portanto, esta é incógnita. sem que a potência total ou a potência transmitida, PT, é igual a 100 watts. E sem que a potência refletida, PR, é igual a 25 watts. Portanto, PT, ou a potência total, vai ser igual a potência que vai para a carga, PL, mais a potência refletida. E eu vou ter que pôr PL em evidência. Portanto, a potência que vai para a carga vai ser igual a potência total, menos a potência refletida. O que vai ser igual a 100 watts, menos 25 watts, o que vai dar 75 watts. Portanto, a resposta correta é então a D. 75 watts. A resposta correta é a C. Um analisador espectral. Pergunta 199. Como se designa o bloqueio de um sinal de fonia FM por outro sinal de fonia FM mais forte? Resposta A. Desensibilização. Resposta B. Interferência por modulação cruzada. Resposta C. Efeito de captura. E resposta D. Discriminação de frequências. A resposta correta é a C. Trata-se do efeito de captura. E esta resposta pode ser encontrada neste artigo de Wikipedia acerca do mesmo efeito. Portanto, este artigo explica que o efeito de captura é um fenómeno que está associado à recepção em FM, em que apenas o sinal mais forte é que é desmodulado. Pergunta 200. O que provoca a intermodulação num circuito eletrónico? Resposta A. Um ganho demasiado baixo. Resposta B. Falta de neutralização. Resposta C. Circuitos ou dispositivos não lineares. E resposta D. Realimentação positiva. A resposta correta é a C. Portanto, o que provoca a intermodulação são os circuitos ou dispositivos não lineares. Pergunta 201. Em que sistemas de radiocomunicações o efeito de boqueio dá-se? A. No emissor. B. No receptor. C. Na fonte de alimentação dos equipamentos. E D. Nos filtros de saída do andar final do amplificador de radiofrequência do emissor. Portanto, o efeito dá-se no receptor. Portanto, o efeito de boqueio. A resposta B é a correta. Pergunta 202. A intermodulação de sinais de radiofrequência. A. É considerada uma distorção linear. B. É o mesmo que a distorção harmónica. C. É uma modulação interdigital. E D. É considerada uma distorção não linear. A resposta correta é D. Portanto, a intermodulação é considerada uma distorção não linear. Pergunta 203. Numa comunicação, senti-me ofendido pelas palavras que me foram dirigidas por um colega amador. O que é mais correto fazer? Resposta A. Resposta A. Queixar-me a Anacom. Resposta B. Numa futura comunicação em que este colega intervenha, falar sobre o ocorrido num tom cordial, no sentido de que situações semelhanças não voltem a acontecer. Resposta C. Queixar-me a uma força policial. E a resposta D. Numa futura comunicação em que este colega intervenha, devo falar sobre o ocorrido num tom cordial, no sentido de que situações semelhantes não voltem a acontecer. Pergunta 204. Qual das afirmações é verdadeira? Resposta A. Aos amadores da categoria 1, é emitida a licença CEPT nos termos expressos na recomendação CEPT T-R-101-01. Resposta B. Os amadores da categoria 1 não têm direito a qualquer tipo de licença CEPT. Resposta C. Aos amadores da categoria 1, é emitida a licença CEPT novice nos termos expressos na recomendação CEPT-SCC-REC-05-06. E a resposta D. Os amadores da categoria 1 apenas têm direito a licença CEPT se realizarem o seu exame para a categoria 1 num país que não pertença à União Europeia. A resposta correta é A. Portanto, aos amadores da categoria 1, é emitida uma licença CEPT nos termos expressos na recomendação CEPT-T-R-61-01. Esta resposta pode ser encontrada nos procedimentos para o serviço de amador, mais concretamente na parte 4, número 4. Portanto, a parte 4, número 4, diz exatamente o que está na resposta A. Portanto, aos amadores da categoria 1, A e B, são emitidas licença CEPT nos termos expressos na recomendação CEPT-T-R-61-01. Pergunta 205 Sempre que um amador estabeleça comunicações em Portugal, ao abrigo de uma licença CEPT, emitida por outra administração, deve emitir um indicativo de chamada da sua estação de amador antecedido do prefixo. A. A. CS7 Se estiver a operar a estação na área geográfica POR B. CR8 Se estiver a operar a estação na área geográfica AZR, ou seja, nos Açores C. CQ9 Se estiver a operar a estação na área geográfica MDR, ou seja, na Madeira E. CT7 Se estiver a operar a estação na área geográfica POR A resposta correta é D. Portanto, deve utilizar o indicativo com o prefixo CT7 Se estiver a operar a estação na área geográfica POR Portanto, para eu encontrar esta resposta, vou novamente aos procedimentos para o serviço de amador, à parte 9 E no número 13 da linha A Portanto, e no número 13 da linha A, tenho a resposta CT7 Se estiver a operar a estação na área geográfica POR Portanto, que corresponde à área de Portugal continental Pergunta 206 A licença CPT, emitida nos termos da recomendação CPT T-R61-01, permite A. Utilizar estações de amador em todos os países da CPT e nos países de língua oficial portuguesa B. Utilizar estações de amador em todos os países membros ou não membros da CPT, cuja respectiva administração tenha adotado a referida recomendação C. Utilizar estações de amador em todos os países da União Europeia e nos países de língua oficial portuguesa E. Utilizar estações de amador em todos os países da CPT, nos Estados Unidos da América e na Austrália A resposta correta é B. Portanto, a licença CPT permite utilizar estações de amador em todos os países membros ou não membros da CPT, cuja respectiva administração tenha adotado a referida recomendação Esta resposta pode ser encontrada novamente nos procedimentos para o serviço de amador Na parte 6 Mais concretamente, no número 1, a linha A. Portanto, licença de CPT emitida por outra administração que tenha adotado a recomendação CPT T-R61-01 Pergunta 207 Qual a potência de pico máxima permitida a um amador da categoria 1, que opera a frequência 14.150 kHz? Resposta A. 1.500 watts Resposta B. 200 watts Resposta C. 750 watts E resposta D. 100 watts A resposta correta é A. 1.500 watts A resposta B seria válida para um amador da categoria 2 E a resposta C seria válida para um amador da categoria B Esta resposta pode ser encontrada analisando o quadro nacional de atribuição de frequências Portanto, específico para os serviços de amador e amador por satélite Portanto, a gama de frequências de interesse a que a pergunta se refere é esta que está aqui E portanto, vemos que um amador da categoria 1 pode emitir com uma potência de pico máxima de 1500 watts Portanto, também é válido para um amador da categoria A Por outro lado, um amador da categoria B pode emitir com uma potência até 750 watts E um amador da categoria 2 pode emitir com uma potência até 200 watts E finalmente, chegámos à última pergunta não só deste vídeo como também da série A pergunta 208 Qual das afirmações está correta? Resposta A. Um amador da categoria 1 poderá utilizar estações de outro amador de acordo com os seus próprios privilégios da categoria 1 Resposta B. Um amador da categoria 1 só pode usar a sua estação em modo recepção Resposta C. Um amador da categoria 1 poderá utilizar a estação de outro amador de acordo com os privilégios que este detém E a resposta D. Para utilizar uma estação do serviço de amador, um amador da categoria 1 precisa de uma licença de estação A resposta correta é A. Um amador da categoria 1 poderá utilizar estações de outro amador de acordo com os seus próprios privilégios da categoria 1 Já agora, para revisão, a resposta B apenas se aplica para os amadores da categoria 3 Portanto, estes são os únicos amadores que só podem utilizar a sua estação em modo recepção E todos os outros podem utilizar outras estações, excepto as estações pertencentes a amadores de categoria 3 De acordo com os seus próprios privilégios Portanto, para encontrar esta resposta Vou aqui ao Decreto-Lei nº 53-2009 Portanto, e posso encontrar a resposta no artigo 8º, nº 1, a linha C Portanto, no nº 1 do artigo 8º, tenho o seguinte Sem prejuízo das limitações fixadas na lei, os titulares de cano, com exceção dos da categoria 3, podem A linha C, utilizar, de acordo com a sua categoria, estações individuais de outros amadores, com exceção das estações dos amadores da categoria 3 Portanto, a resposta é então A E assim já tenho cobertas todas as questões de exemplo para o exame de aptidão da categoria 1 E posto isto, da minha parte então é tudo Espero que tenha gostado do vídeo e também da série Se tiver alguma questão que queira colocar, por favor, disponha da secção de comentários Que eu responderei logo que possível E até uma próxima